Toma! Toma! Corre, Igor! É o duble dos caras! Bás use o bravery dos caras Un instances. Cow use o boat for долго, medium tube, usca em volta. Vamos ver o nosso torno dos caras e pequenos termos fechamentos. E aí, galera, mais um, hein? Pra cá. Parada. Vou parar.